Fala galera, como é que vocês estão aí? Beleza? É o seguinte, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Maicon, tá? Seja muito bem-vindo ao Shalom Centro Promotivo, tá? Galera, olha como tá devagar, hein? A gente tá devagar esse vídeo aí, viu? A pandemia tá forte, né? A galera só tá fazendo o mesmo básico, né? É, torcer pra Deus aí pra passar essa fase ruim, né? E voltar tudo ao normal, né? Galera, é o seguinte, eu tô com um carro aqui, tá? Eu tô meio que indignado, eu tô acostumado a pegar bastante coisas, tá? Bastante BO, bastante serviço porco, mão suína, que vocês estão acostumados aí, que vocês já conhecem no vídeo Mas esse aqui, é, parte pra sacanagem, tá? Um carro desse aqui, tô com o Sandero aqui, ó, 2017, tá? Esse carro veio de longe, esse carro veio de Ferrari de Vasconcelos O cliente falou comigo, vou contar a história pra vocês O cliente conversou comigo no WhatsApp uns dias já e veio Ele comprou esse carro em janeiro, presta atenção, ele comprou em janeiro do centro de São Paulo, tá? E aí ele foi embora, assim que ele chegou embora na casa dele Da 30, 40 quilômetros, o carro ferveu E puf, foi ver, já misturou óleo na água e tal E o carro tinha sido revisado Tá, levou pra urgência, fizeram o motor do carro Fizeram o motor do carro Voltaram, mandou as fotos pra mim, eu vim aqui Fizeram o motor do carro do carro, mas um serviço porco Mas um serviço porco, 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 porco A gente não sabe o que foi feito Eu, sem desmontar, eu olhei por cima aqui O carro foi trocado um pistão, o pistão do meio é novo, pistão 2, tá? Os outros dá pra você ver que é velho O carro tá acendendo a luz de injeção Esse carro, ele foi o primeiro que já voltou 5 vezes na urgência Acho que 4 e 5 vezes Pra resolver a questão da luz de injeção que acende Não resolveram Eu vi ali, trocaram a sonda lâmina Tá errada a sonda lâmina Por que, Marcos? Porque a sonda original da Renault é apaulada, tá? Ele só vai espor a original, não adianta Ele vaza óleo pra caramba Da onde que tá vazando óleo? Por ele ter mexido no motor A selenoide, tá? Do variador aqui, do cabeçalho Com certeza, se quebraram alguma coisa Ela tá jogando óleo e babando no motor inteiro Então vamos ter que trocar a selenoide Com a braça aqui pra não doer Vamos ter que trocar a selenoide Do variador Do escape, tá? Esses dias vocês viram aí Que eu tô tendo a admissão, tá? Estouraram o ar-condicionado Do carro inteiro Do cara Estouraram o ar-condicionado As velas São velhas, tá? As velas pro motor que foi Eu vou mostrar pra vocês Menos de 30 dias Que entregaram pro cliente O carro tá com isso de defeito, tá? O cliente tava falando pra mim Que tava com o suspeito de junto Cabeçalho novamente queimado Ele não tá Eu fiz os testes, tá? Parte do motor Razoavelmente normal O óleo de... O... O câmbio O óleo baixo, tá? Filtro de ar horrível Bobina ferrada E assim, galera É lamentável A polinha do vira-brequinha Vou mostrar pra vocês aqui É uma coisa Eu não sei como que consegue Entregar um carro nessa situação Tá? Pro cliente Fica meio alerta pra você Gasta um pouquinho a mais Quando você for comprar um carro, meu irmão Pega o mecânico Ou você traz no mecânico Fala quanto que você me cobra Pra fazer um diagnóstico O cara vai te cobrar Por quê? Porque é o seguinte É... O cara vai olhar O seu carro inteiro, tá? Ele tem que olhar Já pra te prevenir De pegar umas bombas, tá? Se eu te falar Quilometragem desse carro 61 mil quilômetros Você ainda acredita? 61 mil do lado do carro Tá bem chateado, tá? Então ele veio aqui Pra gente ver O que a gente pode fazer Pra manter o carro Pra dar uma ajudada, tá? Agora eu vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês aqui Tudo certinho O que tá acontecendo com ele Esse aqui não vai ser um vídeo técnico, tá? Vai ser um vídeo Pra eu mostrar pra vocês Alerta Eu vou dar um alerta pra vocês, tá? Pra vocês ficarem espertos aí Vamos lá Eu vou começar a mostrar Olha a situação desse coletor aqui Olha a situação disso aqui, meu amigo Nem parece que esse motor Foi feito há um mês atrás, né? Olha isso aqui, cara Deus do livre Olha as velas de ignição desse carro, galera Os caras fecharam o eletrodo, tá? Eles fecharam o eletrodo das velas Em vez de colocar a velinha nova Que não é tão cara Teve a moral de fechar Olha as velas aqui, ó Só o pó Ó Deus do livre, galera Ó a bobina Ó a bobina Já tá até faltando a peça Olha a bobina Esse aqui Superaquecimento que deu Ó Teve coragem de colocar uma bobina nova No carro, ó Esse aqui é superaquecimento, tá? Esse carro deve ter fervido Sem água E ó Deus do livre Olha o filtro de ar, galera Do carro Olha o filtro de ar Tá? O motor novo Eu falei pro cliente Quando ele veio Falei, olha isso aqui, ó Tá vendo? Ó Você tá vendo ali, galera? Isso aí é as peças do Voyage Tá? Olha o filtro ali, ó Novinho Novinho assim, tá? Bem limpo, ó É um filtro do Sandero Que eu troquei Que tá 10 vezes melhor que isso aqui Que a gente troca e joga fora Né? Agora ele A água não baixou Tá tudo certo, tá? Tudo em ordem Olha, ó Vocês vão ficar revoltados aí, galera Segura nos comentários aí Pra vocês não Não xingar aqui Tá? No vídeo aí Porque Revoltante O carro tinha ar-condicionado Perfeitamente Voltou sem ar-condicionado Olha isso aqui, ó Entortaram o cano do ar-condicionado Todo Tá? Ó Entortaram o cano do ar-condicionado E pior ainda Quebraram Ó Olha isso aqui, ó Tá vendo? Ó Olha isso aqui, ó Olha aqui, ó Quebraram, ó Olha o cano aqui, ó Vou puxar Vocês vão ver Ali, ó Ó O cano tá quebrado Tem nada aqui, ó Ó Quebraram o ar-condicionado Do cliente Peraí que eu vou tirar Pra fora Ó Quebraram Olha isso aqui Isso aqui é um serviço De uma oficina, cara Pô Não gosto de falar mal de ninguém Mas pelo amor de Deus, cara Isso aqui Olha Tem que pegar a mão De uns caras que mexer Deus pôr na morte Se apertar, né Só pode Vou subir ele Vocês vão ver agora Cara, é um negócio Olha, eu falo pra você, hein Deus o livre, galera Cuidado Eu tô fazendo esse vídeo Não vou falar nome de oficina Não vou falar nada É só pra vocês Ficar esperto Aonde você compra o seu carro Aonde você leva o seu carro Galera Pelo amor de Deus O barato sai caro, tá? Eu tô cansado de avisar Os clientes aqui Um monte de clientes Que reclamam pra mim De insatisfação com o serviço Pra vocês terem noção Eu tenho clientes Do interior de São Paulo Cara, todo mundo Vem em peso aqui Não sou melhor que ninguém Não sou melhor que ninguém Talvez seja o pior Mas é o seguinte A gente tenta fazer Tudo certinho, tá? A gente tenta fazer Tudo certinho Você fazendo o certo Você já faz errado Algumas coisas Imagina você fazendo errado, tá? A gente trabalhando Com peças de qualidade Por isso que eu tenho Pouco retorno, galera Filtro de combustível Lixo, tá? Ó Com o carro que foi feito o motor Nenhum filtro trocaram Beleza, Mike? Ó Óleo do motor babado Pra todo lado aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó? Ó Beleza E ó Outra coisa Ele tá grudado aqui Ele deve estar vibrando, ó Vazando Da onde? Eu dei uma limpadinha aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo o óleo do motor? Ele tá vazando da onde? Desta selenoide Do variador de fase Do comando do escape, tá? Aqui, ó Ó Tá vazando daqui, meu amigo Ó Por quê? Porque os caras na hora de tirar Não sabem tirar Não tem técnica Estoura ele Tá? Ele estoura ele Então vai ter que trocar Essa válvula Que é caro pra caramba Só isso aí O motor tá vazando Não tá vazando em lugar nenhum Só aí mesmo, tá? Aí com o tempo Conforme você dá pressão No motor Ele vaza mais Quando você dá pressão, tá? Você joga uma pressão No motor Porque aí ele dá Pressão de óleo ali E ele vaza, tá galera? Mas É... Ó Ó isso aqui, ó A mangueira Eu não sei o que aconteceu aqui Se pegou fogo O que que foi, entendeu? Mas olha a situação, ó Toda queimada Complicado, cara Vai gastar uma grana Pra arrumar esse carro Pra arrumar sim, né? Pra dar um jeito, né? Vai, infelizmente Vai gastar uma grana, tá? Complicado, hein? Acondicionado Quebraram o ar-condicionado Do cliente Aqui, ó Não sei o que que fizeram Olha o cano partido aqui, ó Se deixaram cair, né? Esse cara teve a moral De trocar a correia Do compressor Mas não trocou a correia Outra aqui, ó Olha a situação da polia Olha a polia Galera Do Vila Brequim Pra vocês verem Tá? Essa polia Vai ter que ser trocada Urgente Só em conta na funcionária Você na hora que funciona o carro Ele fica assim, ó A polia fica assim, ó Tá? Ela estourou a correia Pelo jeito E, ó Nem, nem, nem Ó, vou virar a câmera Olha os pelinhos aí, ó Tá vendo? Da correia Nem isso tiveram moral de limpar Bom, galera É revoltante Mas é realidade Um vídeo pra vocês verem O nosso dia a dia, né? Pega muito, Cipi Pega muito Pega bastante, galera Então tem muita gente sacana, tá? Tem muita gente sacana aí É o que eu falo pra vocês O barato sai caro Preze qualidade Preze em quem sabe fazer o serviço, tá? Preze em quem sabe fazer o serviço Quem faz direito Quem usa as peças de qualidade Mas ali é caro Mas sai bem feito, tá? O que adianta você levar no barato Fazer merda no seu carro Depois levar Pra gente corrigir, tá? Esse aqui é uma questão de quê? Garantia, tá? O cliente não levou em oficina alguma Ele simplesmente Desde janeiro Não consegue andar com carro Pô, Michael Eu não andei com carro ainda O máximo que grandou foi Trazer de Ferrari Vasconcelos aqui pra mim Por quê? Porque eu não sinto confiança O carro toda hora tem alguma coisa Então pra gente A gente aqui Vamos só Tirar os defeitos Que a gente viu Sem mexer com parte de motor Porque se não Dependendo Dependendo O motor, galera Compensa você comprar O motor na Renault Sabia? Às vezes sai mais barato Que você mexer nesse aqui Então Vou montar o orçamento Não vai sair barato Esse orçamento, tá? Porque aqui vai ter que ser Tudo peça original De primeira Pra não ter mais dor de cabeça Com essa questão, tá? E outra Que sonda lambda Pra esse carro é só original, tá? Eu vou até mostrar ali A sonda pra vocês A sonda lambda Tem que ser original Ó Vamos ver se dá pra vocês ver Eu vou virar aqui, galera Mas deixa eu falar primeiro A sonda lambda Tem que ser original A polia tem que ser original Você viu que ela tem Ela é borrachada É A válvula original Então É complicado, né? Vou virar aqui A sonda Ele tá dando a sonda número 2, tá? Maicon, a sonda foi trocada Realmente Pra quem conhece A sonda lambda do Sandero É laranja, tá? Aquela lá de cima É original Essa aqui deve ser Alguma paralela E outra Outra A sonda Ela pega aqui E sobe lá pra cima Lá em cima Ela é curta Essa sonda aqui Então fizeram uma gambiarra Aqui Deixa eu ver se Fizeram a gambiarra Aqui, ó Grudaram tudo aqui Com forca gata Tá vendo? Prenderam tudo junto aqui Tá vendo? Coisa Coisa complicada, hein? Nossa Mas é isso aí, senhores Gostou? Deixa um like aí Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais E o cliente não quer mais Levar o carro na urgência Não vai mais levar Tá? Pediu pra me ver aqui Ele sabe que caiu aqui E a gente desenrola Pra ele ter confiança Pra andar no carro novamente Bom, se esse vídeo Der procedimento Se o cliente for fazer A gente faz um vídeo Exclusivo dele aí Gostou? Deixa um like Gostou mais ainda Inscreva no canal Valeu!